Música 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 Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe Hoje é o dia de nós chorar Porque tem uma agilidade PVM Oi Vou te passar logo aqui da minha E Nunca consegui jogar nela Mas O G ia falar com ele Mas coloca minha E aí então Passa aí Cadê a E Nós vamos pra Pra The Bender galera The Bender Salve rapaziada Salve salve Gabriel Sim Travou aqui na porta Ah levou Olha Vou te passei aí os dados Vou deslogar aqui Tá Deixa aqui do lado aí Putz eu já pego Tô levando na E aqui Ela vai alugar na minha ou agora? Não, te passearam uma aqui Não sei como é, eu acho que é a sua Minha é a minha Deve passar A mil e cinquenta Vou ser O STAMINA A Estaminos O STAMINA Estaminos Estaminos Não, não, a Nintendo é paralela. Ah. É esse o buff que eu tô olhando ali, tá certo? É, ela vai ficar na frente de algum mapa. Não, porque certo eu deixo ela. Só na hora de entrar eu dou um buffzinho aqui. Ah, vai ter que ter um pouquinho de paciência aí com o buff daí, que vai ser mais difícil. Ah, com o da GL, na verdade. Eu vou priorizar... Eu vou priorizar a EE aqui. Eu vou deixar ela ali no bairro. Porque vai ficar uma PT em debêntia, eu deixo ela aqui no bairro. 3,176. Eu vim, eu vim montar o PT com ela. Quem que é o, quem que tá, tá o... 3,176, vamos lá. Quem que tá na... Ai, meu Deus do céu. Pessoal. Quem que tá com a... A PT tá com qual char, pessoal? Tem a natura no escuro. E vai ter uma com o escuro. Tá. Cara, eu vou priorizar um pouco a EE aqui, então. Bom, isso aí vai dar mais trabalho. Tá. Se o Bernardo entrar, eu pego a GL. Cadê o G? Fazer o Gino, deve fazer o Gino. Cadê os caras pra mim? É. É. Bem louco. Ó, gente. Seguinte. Quem tiver aqui na sala... Strike, você quer que a gente quique? Aborda a buff pra mim aí. Você quer que a gente quique ou você feche a PT? Calma aí que eu tô precisando aí, Claudio. Espera um pouquinho. Tá. Vamos priorizar ele aqui primeiro. Beleza. Fechou, então. Já fechei. Obscuro. Obscuro SM. Cadê... Carai, velho. Tô com AI hoje. Noventa e dois por cento de absorve. Ô, opa. Narset? Ô, Nabor. Tô do seu ladinho aí, ó. Seu viado. Tô atrás de você. Aqui, Nabor. É o seu PT aí, tu. Calma aí, homem. Ê, ê. Boa. Da buff na boa. Tô com Narsis. Uma... Top, hein, velho. Nossa, agora tá perfeito. Só falta o RF. Não foi o RF? Não. Lucas, parou o RF, Lucas. Parou o RF, Lucas. Ele tá me falando. Tá bubindo ali, por favor. Cara, não deu, velho. Acho que eu vou entrar, velho. Senão vai acabar o buff aí. Não dá aí. Entra aí, entra aí. Entra aí. Então, que que... É o Lucas que tá no discurso? Pode sair da PT, o povo. Isso aí. Mano do céu. Tô até pensando. Tanto que eu vou morrer, velho. Medo de morrer. Nossa, a Noguid já pegou os dois mapos, cara. Tão rápido, hein, velho. Ai, ai. E... Do seu lado. Nossa, nem bateu na desgraçada da GL e a magia. Fiquei batendo um ano e não acertou nenhum hit, velho. Você não mata já, tá, velho? Ah, meu Deus. Que lixo. Sério, velho. É. 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 Tem um tecido morrendo, nem um tapa. Não tem outro mapa, tá? Oh, Lucas. Ah, tá muito pra mim aí, cara, gente. Oh, meu Deus. Outro lado. Que porra que não atacou, velho. O cara já tá recupando aquela terceira vez mesmo. Essa é a Taka Sun 10-18? Sim. Beto, você, não tá aqui do lado, não. Tá com braçada séria, não tá? Não. Tá, veu Dora. Stodo 2-3. Então? Então, traga você aí, ó. Tá, não pegou o RF de novo. É o RF que não tá bufando. Cadê o obscuro que não tô vendo? Cadê o obscuro? Ah, acabei de ver você. Caralho, que demora que eu consegui ver. Agora que eu vi você, mano. Entra aí. O RF aqui, tá tendo? É RF não. Ah, não aceita não, Turra. Pode sair da PT, o Veldão. Ô, Luka, se bugar, só troca o PM em volta que dá certo. O Duri tá produzindo. E agora, Turra, eu vou trocar pra você. Calma aí, Luka. Vamos com calma que eu tô com dúvida. Dou a PT aqui, cara. Calma aí. Beleza. Vamos com calma. Aceita rapidão aí, se for. Diga, aceita rápido. Nossa, o PR do seu lado. Beleza. RF não tá conseguindo... Cara, não tá atacando esse corno. É, a magia do RF não arca? Você tem que mirar no player, no player, cara. Nossa, que merda. Não pega em área. Que lixo, cara. Nossa, mano. Tá um top assim, hein? Hoje aí. Gostei também. Bora, galera. Bora, galera. Ah, velho. Não bota fé que eu fiz isso. Ó o G, rapaz. Vê se tem um TN que vai criar, porra. Difícil. Cadê, galera? É, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vai aí, vai aí. Vai aí, vai aí. Vai aí. Vai aí. Vai que eu quero. Ai, caralho. A gente é ela aqui embaixo. A gente é ela aqui embaixo. Ficou aqui, ó. Atee, velho. Passou na carreta. Fica no duro, cara. Sobe no suíte, galera. Pô, no suíte. Gente, você tá pegando, não. Nossa, cara. Não tá pegando, não. Boa, agora veio tudo, meu amor. Boa. Ficou cinco galera em cima do suíte. Em volta do suíte. E nem eu. É, até que nem eu tava no meio. Puta que pariu. Se a gente precisava pegar o nosso... Chegou, chegou. Chegou. Chegou o S&M. Caralho, matou lá em vez. Ô, Cláudio, deu certo aí o... Deu, deu, deu certo sim. Tá dando o Lucas. Vou repufar aqui. CT-103. A GL tá aqui na level já, ô... 1.060. Precisa pegar a level 1.050 pra fazer um sim já nela. Pera aí, Goku. Esse pulpo já tá aí pra desgraça. É, não tá? Não tá. Pegou, não. Não. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Da bufé aí, da bufé aí. Pegou, pegou. Não, não. Que ideia é isso? Cara... Show de bola. Caiu muito a meia-teora dos caras dele. Sim, muito mais. Eu naquele hit, viu? Nossa, agora fiquei com 14k e 600 de HP. Nossa, foi legal. Tava rebufado também. Agora tem que rebufar. Nossa, mano. Deu um hit na Slayer-Chan, velho. Só que... Pessoal, pessoal, os caras estão vindo por baixo. Rush grande, tá? Tá. Por aquela entradinha de baixo ali, sabe? Caralho, velho. Pena que eu morri, cara. Porque é muito fraco o RF. Mas eu dei um hit na Slayer-Chan, velho. Ó, o... A música pra mim, por favor, Lucas. O G, a hora aí que a gente tem livre, é... É a do... O escuro? Felipe, eu faço o limbo, eu tava pegando nada. É, por outro lado. O Fernando, que é o aparelho do... O que é o aparelho do aparelho? Ai, caralho. Ah, muito lag. Nossa, que ferrou os liseleiros de Antário. Não, ele tá o aparelho. Valeu. Valeu. O... Ele tá no mato. Ah, morrendo. Chegaram no meio, ele, ó. Buff e Naboor. Ah, você tá na R7 também, Naboor? Tô nas duas. Calma, hein. Não, não. Tá rápido pra caralho. Tá louco? Você tá dando buff, Kael, eu fico... Tá bom pra caramba, velho. E tem, Naboor. Ele aí, pera aí. Vai falar que você... O Líger, ó. Pera aí, eu tô falando com ele. E manda lá que eu passo pra ele, que é mais rápido. E manda aí. ARF-PVM, velho. Ai, ai, ai. Eu vou chegar agora no switch. Eles já pegaram o mapa de novo. Eu tô aqui no switchzinho também. Deus, um BR. Boa. Eles vão estar lá no outro switch, lá, mano. Então, não tem direito, ó. Falta status, Naboor. Tá. Boa, carinho, valeu, valeu, valeu. Mateu o... Ai, morri. Matei o BM deles, ARF. Oi? Só que ele é muito fraco, mas onde bateu, matou, velho. Deixa um pouquinho, Lucas. Você deixa aí. Ai, que lixo. Você deixa aí também, Raul. Acho que você não pegou o SB. Pegou, pegou sim. Você tá com 10 mapas, é? Não. Boa, filme escuro. Ai, cara. Essa igreja só não morre, nem puteiro, mano. Mano, ARF dá um hit nela. Só que ele morre é muito fraco, muito fácil, velho. Lixão mesmo. Mas bate doído, hein. BMzinho veio, cara. Vlau. Voltei. Voltei. Só falta Elfa, nabor. Defesa e status. Eu tô na porta então, acabei de morrer. Tá calma, tá calma. Os exércitos eu vim pra foda. Ô, Gê, dá uma olhadinha. Defesa e status, nabor. Tá bugado, será? Falta só status. Eu andei agora. Eu dei uma andadinha. Boa. Eu tive que dar uma andadinha ali. Mano, o RF dá um hit nela, cara. Oi? Só que, cara, ele leva um hit também, mano. A GL, a PM. A GL? Quem tá aqui pra comprar? Só que se eu... Só que se eu tô perdido. A minha alvoi da tienta, sempre tem char que tem mais dificuldade de matar um. É. Antigamente o BM se ferrava contra a GL. Ó, o GM voltou. Ah, eu vou colocar o 7 excelente pra ver se vai adiantar alguma coisa. A minha summon era um lixo contra a BL. Já a GL, cara, porra, os BL, as BL não me matam mais, cara. Muito difícil. Doidado. Tá refeiando aí. Pô, cara, por que ninguém tá fazendo o GM, cara? Nossa, mano, não, não matei ele. Ele não me traiu. Ah, se eu tivesse o VRF agora. Ninguém entra aqui, cara. E você fala pra organizar a porra, mas ninguém espera, porra. E como é que você quer organização? Organiza certo ou não organiza não? Qualquer status na borda? Dá um passinho pro lado. Dá um passinho pro lado. Aí, agora... Boa, 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 boa. Ô, Felipe, não manda mensagem aí, não, porque aparece os caras que estão fora da tela. São minhas ou essa aí, eles estão de bot aqui, porque passam do lado e saem voltando todo mundo. Ela tá de marco, mano. Sim. Sim, eu tô gravando aqui, ó. Status, só na borda, status. Calma aí, calma aí. Só status. Eu andei, cara, na hora que você foi dar o buff. Bem na hora, que raiva. É, quando você puder dar o status. Depois eu... Quando você deu a parada, eu andei, mano. Bota fé. Foi, 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 foi já. Tudozinho. Ah, faltou só a GL, pô. E aí, cair. Tá. Foi, foi. Tô indo também. Tô quase chegando já. Porque eu parei perto. Cara, eu mato o BM de ARF. O problema é checar aí. Ó, tô no suíte de baixo aqui, galera. Tá, tô no suíte de baixo. Tô no suíte de baixo. Tô no suíte de baixo. Vamos, ó. O Geraldo tá solto aí, ó. Vai, Geraldo. Eu tô no suíte. Tá chegando o player aqui, cara, ó. Boa. 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 Nossa, agora o GL segurou bacana, hein, cara. Deu um hit no... No BM. Agora não tem nada, velho. Na GL. Caralho. Não tem de respirar, ele tá sumando aqui. Prazer, viu? Hoje eu vou dar o troço na perda. É, eu não moro de dragão também. Ficou ver que eu pariu, mano. Ficou a muita parada. Eu vou ver que eu vou dar a parada de lá. Filipe, ele deu assim, errada, velho. Vê se o gestor certo, que o B tá precisando entrar lá, não conseguiu. Eu vou lá dar uma olhada também. Vou lá. Vou lá em um bar de dar uma olhada como é que tá lá também. Vai que não tem ninguém lá. Como é que tá lá? É, ele é com ponto mesmo. Ele tá aqui dentro, ele tá atirando ponto. Tá atirando ponto, B? Tá reflectivador, por favor. Tá atirando ponto da senha? Entra no mapa. Estirei. Não, é pra pôr ponto. Tá, foi bom. Nossa senhora, mano. O ARF quando pega é só um hit. Tem ninguém aqui, turra. Ah, tem a Slayer-chan. Vai se ferrar essa vagabunda. Ah, morri, mano. O SM, o ARF contra o SM assim é muito fácil. Onde é que tá? Mas deve ir um bait na cuturra. É, agora é só pegar, velho. Se tiver mais uns três aí, pega. É bom dar uma cancerinha neles aí. É, fica fácil pra eles aí, pô. É. Eu vou terminar aqui, tô indo aí já. Só falta pegar a buff aqui, já tô indo. Calma, 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 nosso PT ali. Evo. Tá, porra, meu irmão. Limpeu, cara. Calma aí. A conta não tá conectada. Tá conectado, Felipe, a conta. Pera aí, pera aí. E o DMG. Tá morrendo aqui. Ah, ele tem pra caralho agora, hein, mano. Só falta... Vai faltar só a GL. Ah, não. E falta a status da... Esse DRAT fez a diferença do cara. Status da E já era. Status da E pra mim aqui. Atrás de... Boa, valeu. Feito tudo já, Nabor. Ih, eu tô indo pra o Bide, eu tô indo pra o Bide. Eu tô indo sem posição. Tô indo. Hein, podia deixar uma galera cuidando de um suíte só em... Eu tô indo, tô fora da penição, tô indo. Se tivesse uma... Se tivesse uma galera pra... Ah, o Slayer Tian tá esperando punição. Se tivesse uma galera pra... Pelo menos segurar um suíte em um dos mapas, cara. Um suíte só. Eu tô indo, tá? Ah, que merda. Morri no caminho, velho. Caralho, matei uma Summoner Max ali, hein? Morri. Chegando. Matei. Cadê o ZK? Eles tão vindo pelo lado esquerdo do mapa, hein? Matei, eu só matei o ZK aí. Tem um SM e um DL vindo na esquerda. Que merda, bicho. Não sei quem é que tá aí, tem um DL vindo na esquerda. Não vou ter um DL vindo agora. Tem que deixar uma... Um ICP lá em... Eu tenho um bike, tem um SM aqui, cara. Mas não me mata, eu não matei, cara. Matei, o SM. Matei, matei. Bora aí. Matei. Adô, Leandro. Matei, matei. Ah, tem só que... Ah, tem só que... Ah, isso aí, bicho, isso aí, bicho. Seguiu logar, Bernardo? Matei, matei. Já, tá no pepinho, já. Ui, já tem aí a sacena, já é a sacena, me ajuda? Já é você. Não, a gente tá em Dedentra aqui. O Nabor, o Bernardo conseguiu logar a Elfa, aí... Eu tô com várias colchinhas aqui, cara. É do presídio, beleza? Ô, ô, espera aí o... O Raul. Aí eu e o Kai aqui. Boa, Nabor. Matei o DL e morri pra 2, eu tenho 2 SM e 3 SM. Cara, eles pegaram os dois mapas de novo. Puta que pariu. Vamos... Vamos... Cara, o DL morreu facinho pra GL. Tá incrível. Já sumou e eu sofri igual a Lazareta pra matar. O Baird tá morrendo aqui, cara. Eu e o Kai tá segurando. Tá, eu tô indo aí. Vem mais um só. Se puder mais um. Eu tô pertinho lá, Gabriel. Tô, então eu tô indo, Goku. Vamos pegar um map, então. Tá indo aí o Goku, dá o Gabriel e o Kai. Tá, eu matei... Matei 3, só um e morri, cara. O Baird. Morreu? Morreu, Baird. Ah. Fiz a limpa lá, cara. Ah, mas você morreu. Eu não tô pegando. Eu não tô pegando. O DL morreu, quando eu perdi com o Baird. Porém, que eu tô pegando. Eu tô aqui também. Segura, vamos segurar. Eu acabei de morrer. É porque a gente precisa só tomar o Baird pra poder... Ah, lá, exato. Eu tô em o Baird, tá? Tô no suíte de o Baird. Então eu tô aqui também, ô Torra. Vem aqui. Tem uma SEM no meio, tu. É, SEM. O Baird, eu tô pegando o Baird na VL e não matamos, né? Isso é SEM, cara. Puta aí, o RF morre, pai. O Fê que tá mal, vai? O Fê, na zona, como é? Tá camisimei, tá camisimei. Matei, Jorge. Eu já vou tentar aqui, pera aí. Oi. Tô na posição, mas tô muito longe, cara. Matei o SEM, vou pegar o suíte. Peguei a suíte. Peguei o suíte. Tem um SEM teleportando ali, ó. Pega a suíte, olha o Leandro. Só quebrar, só quebrar. Morri pra uma sumona ali embaixo. Uma sumona ali embaixo, filha da puta. Com o dedo deu a bater, cara. Mano, a RF é muito ruim, velho. Nossa senhora. Mas parece que ela correu, cara. Ela matou e correu. Só que deu, perdi o suíte, né? Peguei e morreram, tá? Foi. O que eu matou? Boa. Cadê, galera, de Dubai? Só pra gente tomar o mapa. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, tem mais um fora, porra. Ah, tem mais um aqui. Eu tô chegando também. Não tava chegando. É, entra no bike? Só pra gente tomar o bike. É, Lio. Tá com o bike. Tá uma sumona na porta, lá na trama. Isso é um fora de 5. Será que vai? Combinado pra nós ir bem junto, velho. Isso, eu vou sempre ver aí, Lio. É, Lio. É, Lio. É, Lio. É, Lio. É, Lio. É, Lio. Eu tô chegando. De punição, mas eu tô chegando. Calma aí. Boa, Nabor. Foi rapidão dessa vez, hein? Eu ouvi uma sumona aí embaixo. Tô indo lá, tô indo lá. Tô indo pra o bike. Tô indo, tô indo. Nossa, tem uma galera deles indo aí, velho. Os caras viram rindo, mano. Parece que os caras viram em cima. Tá vindo, hein? Um monte de Slayer, a Slayer Chan, a Summoner. Esse cara aqui é meu couro, velho. É, eles tão vindo pra cá. Dá pra pegar, dá pra fazer uma... Ó a Slayer Chan aqui, ó. Vagabunda. Vai morrer. Um hit na Slayer Chan. Um hit nesse lixo. Seu lixo. Toda hora, dá um hit nele, velho. Hit kill. Nossa, um hit nele, velho. Um hit. Vai falar que eu tô com hack a porra toda, certeza. Espera, turra. Espera, turra. Vou dar a reflect. Vem, Elizabeth. Vem comigo, Elizabeth. Vem também, reflect. Entendeu, turra? Tá bom, mano. Aqui, ó. Pera aí, Guil. Graf, cara. Sim, chato. Boa, turra. Já foi? Pô, cara. Vou... Eu tô bad, velho. Por enquanto. Eu tô bad, velho. Por enquanto. Ah, mano. Não pegue em área o dano do RF, que se pegasse, cara. Que merda. Pô, essa... A Miss May tá topzera, hein, cara? No buff, hein? Parabéns aí, mano. Topzera. Rápido pra cacete. Destruiu já, destruiu. Ó, Gabi... Ô, pessoal. Felipe falou alguma coisa aí, ó. Que tava com dificuldade. Fica esperto. Tô chegando aqui por baixo também. Tô chegando aqui por baixo também. Eldora tá vindo. Opa, deixa eu que eu vou na GL, cara. Eita. Esqueci. Que idiota foi isso, velho. Mota a casa. Gente, não vai aprender a ser me deitado no mapa, não? Eu acho que não, porque ele já tá morrendo muito, cara. Não vai aprender. Ajuda a proteger aqui, ó. Tem cima do suíte. Eldora, cuidado. Eu não se fui. Esperar o outro. Gente, volta. Protege o suíte, gente. Volta. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem, ó. Tem um SM aqui embaixo agora. É eu. Se fudeu. GLzinho do caralho. Boa, Podoshin. Caraca, moleque. Tem um SM aqui, mano. Vou morrer. Ah, RF é uma bosta contra SM. Morreu. Nossa, dei um hit. Foi, né? Mas eu bati nele. Tirei double de 4K nele. Deu 8K. Mas tá fraco, né? É, muito fraco, né, cara? Talvez você tenha matado. Mas a Slateon eu dei 32 mil nela. De double. Cara, tem shard que leva muito dano do outro. É, na GL eu vi que o RF não deu tanto. Mas na Slayer deu 64 mil, velho. Talvez seja qualquer um daquilo. É. Mas é muito ruim jogar de RF. Ó, a gente tá numa galera aqui, Devanger. Dá pra ficar um pessoal aqui. Cara, eu vou pegar um buffzinho lá de Alpha. Eu acho que eu também vou. Porque o meu já subiu. Muito rápido, né, cara? Caralho, já subiu já. Aproveitar que o GM tá no mapa. Aham. Boa. Vai, Rick, tá no Brasil. Doisinho aqui. Tô indo, tô indo. Vou rebufar também. Boa. Rapizeira. Ó, topzera, mano. Tá top agora, velho. Se nós conseguirmos manter esse padrão aí. Tem perto de mim. Tem perto de mim, Raul. Boa. Valeu, Nabor. Tô indo tudo aqui, ó. Legal, Wong, Troyer. Eu vou ver, tô voltando. Tô no mapa já. Tá entrando a GL deles, tá, galera? Tá bom, ficou no Lucas. Então aqui em cima, galera. Tá. Antes dos portões aqui, tem uma ou duas. Já tem. Ah, o Goku tá aqui. Do sumonor. Eu vi você, Goku. É, já o ARF contra o sumonor ele tá levando atraso. Ah, Raul. Olha lá, Raul, cuidado. Ai, cara. Não matei, não matei a caralha da GL, velho. Matei ela, eu acho. Que merda, velho. Nossa, o ARF contra a GL é ruim. Cara, o meu jogo, a GL mudou totalmente, tá, com as derrachas. O que que pariu? Aguenta a pancada pra caralho, não aguenta não? Nossa, o ARF contra a GL ali. É, mano, é top. Compensa até, de repente, você pensar e tirar um pouquinho de agilidade e colocar em HP, velho. Que a GL ganha HP pra caramba. É, então, já deve pensar até na trilha 800, né? É, dá pra jogar um pouco mais de HP lá. Você vai ver que ela vai tancar mais ainda. Nossa, no CS, meu irmão. Você tinha que arrumar um Paralise pra você e... Eu tenho Paralise, pô. Você tá com o Paralise? Você tá com a Obsidian? Obsidian não. Não, você tá de brincadeira comigo, só pode. Não é possível isso. Mano, no CS, você tem que dar um jeito de tá com ela. Você vai acabar com a guild deles inteira. Por causa do Obsidian? Aham, vai arrancar a G e aí o Paralise não deixa recuperar nem a G, nem a mana e nem o HP. Aí o maluco se fode pra caralho, velho. Ah, sim. É a... O circo lá, né? Só que eu tenho que tá mais forte pra aguentar, né, mano? Não adianta. Cara, que... Top, velho. Mano, se você tem, velho. Sim, senhor. Pra acabar o jogo, nós vamos perder, né? Nós estamos brincando. Tá gostoso. Tá legal pra caralho, velho. Cara, vamos fazer um rush geral... Ai, caralho. Tava conversando. Filho de uma puta. Que merda. Eu vou ir lá em Ubite pra ver como é que tá, cara. E tô pensando em levar uns quatro cabeças comigo, se eu ver que tá de boa. Então, vai pra ver em quatro minutos. Tem que dar um... Vamos tomar debê. Vamos tomar debê. Já buf ele aqui... É... É... É o problema que é o mapa principal deles, mano. Eles não... Nós não vamos conseguir segurar. Vamos sim, cara. Buff aí pra mim. Vamos, Lucas. Já tô indo lá. Nossa, você é de server ver. Eu vi que você saiu do nada. Então, foi isso. É... Eu vi que você tá com cinco ali. Vamos lá, Leandro. Valeu, Nabor. Não sabe, PT. Não fica, Gabriel. Tá bom, tá bom. Eu vi que você tá com cinco ali. Pode clicar, Gabriel. Pode clicar, Gabriel. Pode sair. Aí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Volta, volta, volta. Volta nada, amigão. Leva, rapaz. Vou morrer também. Eu morri. Eu matei o BM, ele volta ali. Dá uma mana pra mim, rapidão. Ah, burrou. Burrou uma parte, hein. É que os caras tão pegando PT e não tão saindo, pô. A parte tá mudada. Da refletir, tá sem favor, é boa, 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 boa demais. Lucas, como que nós não quer desbogar a PT? Eu morri, velho. Onde que o cara é treinado a parte? Eu tava perguntando todo mundo aqui, mano. É, eles vieram a regração, né? Cara, eu fiquei perdido, mano. Ficou a Elizabeth em cima ali, velho. Matei o SM, velho. Não vi que tinha essa Slayer. Que merda, velho. Só porque eu mato ela faz assim. Joga pra mim de novo. Joga pra mim de novo. Tá, foda. É o último rush, tem que se organizar aí. Tá, pô. Entra lá. Ah, não teve um, velho. Ah, desgraçado. Segura num lugar legal aí, então, Felipe. Felipe, fica num lugar legal e espera nós aí. Ah, tá. Então é bom que vai dar tempo de acabar a punição, mano. Porra, porque nasci num lugar lá, um bolo do caralho. Nem vi o que tava acontecendo, morri. É, foi o que eu falei. Vamos lá. O bide, o bide, o bide. O bide, o bide, o bide. É, vamos o debente, vamos o debente. Cadê o Maim, tá no mapa? Vamos no mapa. Vai na boa, vai na boa. Vai, vamos entrar, entra. Não sei. Só na paninthia. Tem aí, né? Eu sei errar, porque tá bugado. Tá bom. É assim mesmo. Ah, vai na paninthia, vamos lá. É geral, é geral, óbvio. Aí o da punição, você entrou. Cara do céu, será, mano? Tem que ir agora, né? Agora já era. Entra todo mundo, todo mundo, até o suporte e os tracos e os suítios. Exatamente, bora. Aí, não toma de S, pê. O problema não é de S, pê. Eu tô no sítio de cima, pô. Eu tô no sítio de cima, pô. Eu tô chegando, mal, tô... Acaba a punição do caralho. Eu tô aqui, hein, mano? Vamos morrer lá. Tão no campo. Alguém na torre, já. Alguém na torre, já. Tá, eu tô quase chegando, galera. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Vou chegar. Tá chegando eu ou Megavons? Megavons, pega o suíte. Pega o suíte. Da esquerda, da esquerda tá cheio. Da esquerda tá cheio deles. É só o Lube, é só o Lube. Vou matar, vou matar. Vou pegar. Mismei tá lá. Mismei tá lá. É só pegar o outro. Mataram. O SM matou. Megavons, pega lá, velho. Já era. Puxa, é só para ele. Faltou um. Não dava, tava cheio lá. É, não dava de gente lá. Quando eu cheguei só tinha suporte lá. Nossa, ainda consegui matar vários ali no último... No último... Mas valeu, era. Foi um bom like. Foi bom. Caramba, é pesado, né? A gente precisa ter mais players, pô. Pra gente ficar dividindo o mapa. A gente fica pra lá e pra cá, e não só pra defender. Tem que dar uma chamada lá no grupo. 150 pontos. Que lixo! Mas tá bom. Foi legal. Foi legal. Foi legal. É, você pegar mesmo, faz o pior, pô. Só pede um tanto. 505.